Opa! Sejam bem-vindos ao Estúdio do Maga, eu sou o Filipe Maga e hoje está começando uma série de vídeos aí sobre uma viagem muito legal que eu vou fazer de motoca nesse Brasil afora aí, tenho certeza que vocês vão gostar, então já estou aqui nos preparativos, planejamentos finais, mala pronta, capacete, já está tudo aqui no jeito, agora é amarrar na motoca e partir o estrada, bora lá?